Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Já compra os coletinhos, já compra os coletinhos. Compr, compra os coletinhos, compra os coletinhos. Faça da sua. Ô Chapaks, não vem com esse hacker não, beleza? Não vem com esse hacker não, porque aqui a pistola tá lubrificada pra você, mano. Tem que ser só pistola, tem que ser só pistola, é assim que eu gosto, só pistola. Eita mano, pode que eu matei um ali, sai chapaques, olha o chapaques daqui já mano. Toma nele, boa. Vem, vem, aqui é turma lá da caixa chapaques, não tenta não. Tenta sorte não, tenta sorte não mano. Calma aí que eu vou colocar intro, intro não. Nossa velho, veio dois ninho. Vem chapaques, vem aqui. Eu ia pegar você viagem. Ah, desgrama. Não dá para recarregar mano, não dá para recarregar. Vamo galera, vamo galera, vamo galera. Vambora meu time. Ô chapaques, você já começou? Já comecei. Ah mano, tem três atirando a caixa aqui velho. Aí ó, gameplay me docs aí, gameplay me docs aí ó. Polaca, polaca, polaca. Ó o chapaques aí, o chapaques aí ó. Ai, ai. Eu tô feliz que todo mundo sabe o truquezinho do chapaques que agora não tem porque chorar. É verdade. Polaca, 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 polaca. Ah velho, para. É a mesma coisa sempre, só eu vou pegar para atirar perto do chapaques. Que isso? Vem chapaques. Ah Duque, na moral mano, eu já tô ficando na revolta com você. Pô mano, como é que faz para rolar atirando velho? Ixi. Ixi. Isso eu acho, não é? Pai, come muito pão de queijo. Não vai matar o TJ não? Não vai matar o TJ não? Mãe tinha dois valores protegendo o TJ. Aqui a gente já sabe da sua live, já já pai. Logo que você vem correndo eu nem tentei atirar porque eu ia ter que recarregar. Vambora, 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 vambora agora. Pô tem três domínios aqui galera, ele fudeu. Eita cara, o tanto de gente ali mano. Olha o tanto de gente ali velho. Se tivesse uma granadazinha. Se tivesse uma granada já era ele. Ô miséria. Caraca velho. Matei o chapaques, matei? Matou não. Quem te matou? Chapaques, chapaques, chapaques. A gente tá na vantagem. Pô, vamos continuar assim velho. Pode ir para. Não vai ganhar o peso. Eu não posso tirar nenhum outro velho. Calma TJ. Tu tava na minha frente, tu tava virando em outro. Na moral, quem foi? Foi você, você tava rolando. Ah não velho. Ah não velho. Eu queria dar o troco no chapaques. Nossa senhora. Vai caramba, vai caramba. Tem um aqui, tem um aqui. Não sei. Ah mano, na moral. Odeio ver essa porra de granada. Olha o verdinho ali ó. Olha o verdinho ali ó. Olha o verdinho ali ó. Tava invisível ainda. Ele nasceu pertinho ali. Nossa velho. Ó, eu tô levando o meu pelo menos hein velho. Nossa, tomei velho. Ah, tomei também. Vambora time, vambora time azul. Mano, eu errei um tiro tudo no dúvida velho. Acabava. Morreu, morreu. Nossa, três atirando em mim. O chapaques não morre velho. Olha, acho que é descanso. Não morre o Alisson. Que isso mano, na moral. Tô um lixo nesse mata mata velho. Carai mano, e eu então? O chapaques ali eu descarreguei um pente nele velho. Você colocou mata 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 só de pistola mano? Mano, para. Nossa. Caraca, doentei um. Por aí? Só esses dois primeiros. Os outros são normais. Tem alguém vindo aqui pra me pegar na coronha. Time, né? Time. Vambora, vambora. Ah velho, esse Ricardo é uma desgrama velho. Oh, chapaques na torreira da costa, guys. Ricardo tá na sua frente ali ó. Ah velho, uma pelas costas. E o Ricardo ele não morre. Não, eu patei o TG pela frente. Mano, vai ser que o Ricardo não morre velho. Ainda vai falar que é na raça ainda. Toma. 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 Eu rodei ainda, sempre rodei. O TG matou meu amigo na coronhada, mano. Morou na minha frente. Tinha que mandar pra vala. Vambora time, desiste não, desiste não time. Eita deu muito. Bora, 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 bora. Essa daqui tá acirradinha. Toma. Aprendi sua mãe eu, Ricardo. O que é isso mano? O chapaques apagou você. Olha o chapaques onde ele tá mano. O que é isso Eric? Na onde? No cover. Mano, esse Ricardo não morre velho. Ah, que isso? Que isso mano? Na moral. Se isso não for hack eu não sei o que que é rapaziada. Eu não sei o que que é se isso não for hack mano. Tiro na cara o cara não morre. O cara foi pra alguma coisa. Olha isso. Aí eu vou morrer. Morde menu. Vambora, vambora, vambora. Tudo nosso. Tudo nosso. O que é isso? O meu não tá mirando velho. Tentei mirar ali. Tinha tanta gente deles. Tanta gente. Deixa eu passar aí. Olha aí. Olha aí. Que isso? Olha aí moleque. Caralho. Isso. O Ricardo lá da puta que pariu. Parece que ele tá de... Parece que ele tá de Snipe mano. Na moral mano. Ah mano. O Ricardo não morre velho. Caraca velho. Vocês choram demais mano. Vambora, 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 vambora. Toma aí. Ai, 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 ai. Você morre porque você acabou de morrer. Então. É porque o seu hack é menos, tá ligado? Seu hack é o... É aqueles hacks de... De competição pra não perceber. Você já te salvei ele viado? Salvou eu morri viado. Eu morri como é que você me salvou? Eu vou te matar na coronhada. Tem que maneirar com choro velho. Tem que maneirar com choro. Tem que maneirar com choro. Tem que maneirar com choro. Aí tem jota. Toma aí ó. Mas eu matei o melhor de vocês aí. Matei e eu tô ganhando XP. Eu também não morri aqui não. Ixi, eu acho que ele tava falando do Ricardo. Ah! Não sei não, mas eu já matei um monte de vocês aqui seguindo, tá ligado? Eu acho que vocês estão se morrendo de um pouco. Para, para, para. Ah! Ficou passando, ficou passando, ficou passando. Ficou passando, ficou passando. Ficou passando, ficou passando. Caraca mano. Chapax, tá dando certo a nossa estratégia, Chapax. Chapax, rei das coronhas. O nome dele. Você encerrou a sequência de Ricardo. Ah, direita ali. Lá. Tem um squad aqui no direita. Um squad. Como assim, velho? As build, as build, as build. Dois tiros na cara do RD e ele não morre, velho. Minha cara é blindada. Com certeza, se não for hack eu não sei o que que é. Quem te matou, mora aí? Oi? Como é que eu te matei? Olha o TG, olha o TG com pino de vidro. Já foi, TG. Que isso? Que isso, velho? Esse Etevaldo aí. Sou eu, pô. Direitados. Caraca, o time desse tá todo aqui, mano. Ah, que isso, velho. Olha só que bugado. Olha só que bugado. Já tava longe dele, mano. Ele me matou. Ele tá todo aqui. Ele tá todo aqui. Luta, velho. Nossa, toma aí, Ricardo. Na puta. Na puta. Na puta. O ato não liga o hack aí pra ajudar a nós de cá. Nossa senhora, eu sou meio da esquerda, mano. Era eu que consegui te matar rolando ainda, velho. Ah, dois. Caraca. Vai, você tá nos rodeado, você quer? Você já tá comigo? Ah, Duke. Ah, eu tô correndo demais, ao invés de sair pra cima direto, já começar a atirar, velho. Ah, moleque. Levei três aí, ó. Levei três. Que isso? Três. Nossa. Cuidado essa barca. Não entendi essa aí não, pô. Pareceu que eu tinha te dado a colher. Ai, 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 ai. Foi eu que eu te matei na colherada ainda. Ele me matou ainda como, dizendo que ele tava morto? Tô falando que é bugado esses três, vocês não acreditam, mano. Essa parada de coronhada, eu acho doce. Matou dois na coronhada. Que isso? O que é isso, Eric? Foi na sequência bom, esse cara tá tudo doido. Como que o Eric fez isso? Mano. Ah, dá pra bugar, que não já faz. Entendi. Ah, ele matou essa coronhada, mano. É isso, cara? Vai então. Aff. Nossa, velho. Na moral. Os caras... Eu olhei pra trás, tava vindo um espartacus ali, velho. Ai, 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 ai. Nossa, já tava com uma gotinha de vida. Era eu? Entraria, não sei, velho. Ah, cara. Aqui o tanto aqui, ó. Tu tava voltando. Direita. Aqui o tanto aqui, ó. Olha o tanto aqui, ó. Direita, Duque. Direita. Caraca. Ah, mano, caiu de novo, velho. Ah, não. Ah, é sacanagem. Vem, Lucão. Vem, Lucão. Vem, Lucão. Vem, Lucão. Vem, Lucão. Vem, Lucão, vacilão. Ai, caramba. Aconteceu isso aí comigo, o Eric e o Duque. Eu atirei nele e caiu, só que ele voltou e me matou. Que? Ah, velho. Eu tô atirando, ah. Tchau, TJ. Eu dou coronhada nele primeiro, viado. Ele morre e me mata depois. Tem cercado, mano. Não teve jeito, não. Vamo, time. Avança, 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 avança. Coletinho, coletinho. Mano, velho. Ah, não. Não morre, velho. Vamos lá. Eita. O que é isso aí? O que é esse sem nome aqui? Ixi, tem um cara sem nome, verdinho. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Cadê o seu, Vião? Tô te vendo? Toma. Tinha três personagens na minha frente. Tem sete na cabeça do outro. Tome, Li. Tome, Li. Tome o cara pra morrer, velho. Atrás. 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 O cara me matou e eu matei ele. Como assim, velho? Dei na sua cara, moreca. Eu também não sei, cara. Era pra ter morrido. Ah, não. Ah, Lucão. Ah, que isso? Do nada. Ai. Tu matei o Ricardo e puxou a mira pros chapaques. Tome. Tome. Direita, cara. Comigo, Kuzuky. Só pra ficar caro. Tem dois aqui. Tem mais duke. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, bora lá. Matei, matei um duke. Tomei. 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 Moe. Tomei. Tomei também. Tomei. Tomei, mano. Tomei. 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 Ah, mano. Tomei. Tu acha que o Ricardo não morre, velho? Ah, não. RTJ. Eu tava rodando. Eu também. Também, né? Uma vez na vida, pelo menos, pega o Chapak na coronhada, né? Deixa o Chapak de amar mais quatro vezes comendo a coronhada. Isso, velho. Eu não posso nem botar a cara que o doidão já me dá um teco. Vambora, galera. Vambora, vambora. A gente perdeu um jogador valioso, mas a gente pode ganhar isso aqui. Vambora, vambora. É legal até porque só tem que botar um intercâmbio. Vambora, galera. Vambora, vambora. 50 pessoas atirando. 50 pessoas. Tá ganhando, Mauro. É cara boa. Toma! Mano, vai se foder com as igrejas. Vambora, time. Vambora, time. Vambora, time. Que isso, mano. Galera, vamos reunir. Vamos reunir. Vamos reunir todo mundo aqui. Beleza? Reúne todo mundo aqui, ó. E vamos pra cima dos caras, mano. Ô, Ricardo. Não. É surreal, velho. Mano, velho. Não dá pra matar o Ricardo, velho. Mano, o Ricardo é bicho doido, tá, velho? Expulsa ele da próxima, não é moral. Tá doido, rapaz. O Ricardo joga muito, rapaz. O cara é jogador... Ah! Expulsa o cara porque o cara joga bem. Tá doido? Ah, ele me deu a coreada aí, velho. Rombar. Não, velho, eu também tô jogando pra caramba aqui. Olha, eu levei três, hein, galera. Levei três. Cada um levar três tá de boa, hein. Agora eles vão virar. Ó, levei o Ricardo. Levei o Ricardo. Quatro. Levei quatro na minha sobrevivência. Vambora, vambora. Ah, velho. O meu não tá indo, velho. Pegar todo mundo nessa bagaceira aí, malandragem. Vai lá, M2. Vai lá, M2. Vai lá, M2. Vambora, vambora. Vambora os caras aí, ó. Vambora, mano. Vambora, vambora. Ricardo lá, Ricardo lá, ó. Vamos lá, mano. Isso, 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 isso. Boa, aí, ó. Bigail, aí, ó. Não sei se o Ricardo sobreviver, não. Não, porra nada logo. Eita, caralho. Mirou pro céu. Que isso? Faltando. Ah, mano. Comece por lá, quem é, Vian? Não morre, não, mano. Comece por lá. Ah, velho. Comece faca, doido. Eu não tô conseguindo seguir. Na hora que acabar aí, você vai ter que tirar alguém que já tá nascido, tá ligado? De boa, de boa. Vamos lá, mano. Morreu na sequência, hein, TJ. Morreu na sequência, mas eu te matei, velho. Então, porra, velho. Ô, melhor que você tem lá. Mano, mata esse cintado, velho. Ah, não, mentira, mentira, mentira. Eu errei três tiros na cabeça do Alisson, velho. Passaram tudo no f... dele. O meu tá acontecendo isso também, velho. Que isso, mano? Ele tá fazendo como se ele estivesse em primeira pessoa ali, velho. Ele tá se escondendo atrás da parada e voltando. Como? Ah, velho. Esse clima tá ruim, hein. Aí, ó. Me fala como que o cara não morre, velho. Ah, não, não, não. Não dá pra matar o Ricardo. Não dá, velho. O Ricardo, porra, ele pega uma sequência louca de... Olha isso aí, velho. Caraca, o Goku tá blindado. Isso! Eu não matei o Chapaques? Não, foi o Duque que pegou nas costas. Caraca, velho. Eu não sei o cara que pegou nas costas, hein, mesmo. Não, eu tava do lado do Tejato. Eu ia com essa de costas, não, filhote. Toma, cortaram. Bateu o Ricardo a coronavírus. Tá blindado, filho. O bagulho é parça. Cadê, porra? O Ricardo, ele joga demais esse cara, porra. Joga, joga, porra. Não tem jeito nenhum. E, porra, do nada ele pegou uma sequência aqui. Não tem, mano. Não tem skill, porra, do nada, porra. É, galera, só o mandamento de três que a gente... Olha, três malucos cílios em mim, velho. Ah, igual em mim aqui, ó. Eu te matei, mas tinha cinquenta pessoas dando tiro de mim aqui. Cinquenta malucos dando bala. Caralho, mano, que morre. Eu tava desviando aqui, porra. Olha, viu? Ele pega, ele pega vocês... Como vocês tão mirando, outra pessoa aqui, ó. Ele vem com tudo, ó. Vai lá, Ricardo. Ah, mas ele usa mod já, não é possível. Tô mal vejando aqui, ó. Mano, cara, assim, é bom uma coisa. Agora isso aí é do caralho, mano. Olha aí, ele não morre. Ele nem perde a vida, ele perde, velho. De tanto tiro que eu dei nele. Ele é muito desgraçado, velho. Ele é muito desgraçado, velho. Ah, para, chapak, se tu mora na lata, velho. Tem que pegar três pentes, né? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Olha aqui. Olha isso aí. Olha isso aí. Que isso? Que isso? Ele tava roubando. Ele tava roubando. Ele tava roubando. Ele tava roubando. Ah, ele me matou. Aí, ele me matou. Eu tava dando uma... Mano, é cambalhotinha. Cambalhotinha nas costas aí. Você vem pelas costas, mano. Eu não fui pelas costas. Fui na sua frente. Ah, mano. Aqui estão nas costas. O chapatos, velho. O chapatos, ele tem algum problema aí, velho. Por quê? Nossa. Pô, eu te dei coronhada ali, mano. Por que você não morreu? Ah, ganhamos isso aqui, velho. Caraca, velho. Não, ah, não. Poxa, 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 poxa. Tá sem vida aí, tá sem vida aí. Mano, foi acirrado, tá? Foi acirrado. O Ricardo não... Mano. Ah, velho. Foi acirrado, foi acirrado, mano. Rapaz, eu diria se fosse acirrado se fosse mais fúto, pô. É de vergonha de todo, Mareca. 33. Puta que pariu. 34, 34 agora. Matei mais... Ô, 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 Mareca. Foi acirrado, foi acirrado. Foi acirrado, tá ligado. Tem que contar. Caraca, velho. Eu não consigo matar ele só de vez em quando, viado. Não consigo matar ele nem a pau. GG, mano. Fui sim, velho, mano. Olha quantos... Ele é bota a morrer. E aí E aí E aí E aí E aí